Oi gente, eu sou a Stephanie Bergman e essa aqui é a Panqueca. Oi Panqueca, minha orelhuda linda, o meu homem se bebeu, esse bebê é muito lindo, eu amo muito, meu amor. Gente, a Panqueca tem Instagram, sigam ela lá no Instagram, é o Mundo de Panqueca. Panqueca é pop, é mais seguida do que eu, essa coisa linda da minha vida. Hoje eu vim aqui contar mais uma história pra vocês e dessa vez essa aconteceu comigo. Né filha, foi comigo, você nem tinha nascido ainda quando aconteceu. Você vai deitar? Ai meu Deus, eu tava agonçando tudo. Bom, eu fui viajar, na época eu tava namorando com o meu atual marido. Tchau Panqueca, tchau filha, coisa linda. E aí a gente foi viajar e o que eu fiz, abri minha maleta, pedei os primeiros produtos que eu vi na frente, né, porque ele sabe como é que é homem, né, vai, vamos logo, vamos logo, vamos logo. Pedei os produtos e fogos. Chegamos lá, fui no banheiro me maquiar, passei o primer que eu tinha pego, né, passei uma base, era uma base boa, depois eu conto pra vocês qual que era. Quando meu marido me viu, ele fez assim, mulher vai tirar isso do rosto agora. Falei, meu Deus do céu, como é que você fala assim pra maquiadora, querido, você tá muito louco? Eu sei o que eu tô fazendo, meu bem. Falou, então se olha no espelho, gata. Fui molhar no espelho, minha base tava inteirinha craquelada. Inteira, vocês não me entendem. Tava parecendo o chão da cantarela em a pé seca. Eu fiquei pensando, fui tirar a maquiagem, né, fiquei pensando, gente, o que aconteceu? O problema não era a base. Eu tinha certeza, porque era aquela base, sabe, aquela paretinha que todo mundo sonha? Era ela. Aí eu fui olhar os produtos e o que aconteceu, na verdade, foi um primer. Eu peguei um primer que eu tinha ganho antes pra um aluno. Era um primer bem acessível e a fórmula do primer não batia com a minha base. O que aconteceu? Deu reação e era pra aquela lua inteira. Então, eu sei que a gente gosta de investir em produto, que a gente quer comprar o melhor produto, mas a gente precisa ver se as fórmulas batem, testar, né? Se você não entende de cosmetologia, testar antes de sair comprando. Testar se esse primer serve pro seu tipo de pele e se ele serve pra base que você vai aplicar por cima. Pra você não correr o risco de sair toda tortilada, achar que tá arrasando e o primer carrelar inteiro o seu rosto. Então, prestem bastante atenção, conversem com as vendedoras, tentem fazer os testes e pra você sair linda e diva. Essa é a dita de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham amado a Panteca, me sigam nas redes sociais, sigam a Panteca também. E um beijo! 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 Obrigado.